Oi, eu sou a Raquel e sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos começar aí a última parte, eu espero, do The Medium. A gente tá aqui agora na bunker, que parece que a irmã dela e o pai dela moraram durante um tempo, né? E parece que alguém ainda tava lá. Vamos ver se chegou alguma coisa pra cá, não. Então a gente já pegou um espelho, tá? A gente conseguiu ligar a luz. E agora a gente pegou um espelho, um pedaço do espelho, na verdade, pra poder, ah, é que ficar sem luz, que beleza, vou ter que ir fazendo os curos com a fórmula. Que fase. Então a gente tem que caçar mais coisas aqui, só. Saúl, opa. Quem diria que seria tão simples? Um pouco de alquimia, uma infusão espiritual e pronto. Acho que o conhecimento popular é pura verdade, afinal. Enfim, a sala está pronta para funcionar. Ela funciona. Pela primeira vez na minha vida, eu me ensino só. Caralho, que maravilha. Ó, tem uns... Ó, ela vai fazer os desenhos daquele demônio, ó lá. Ó, ó. Com asas de borboleta demoníaca, né? Tá vendo? Ela aprendeu a pintar um pouco com Richard Estaradão, né? Cruzes. 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 Claro que não. Qualquer pessoa merece isso. Não é uma criança. É, sal é iodo, né? Então a gente consegue fazer algumas bombinhas aí, né? Little windows into the world. It's something, I guess. Sunshine doesn't really translate to text, though. Cruzes. She'd be a grown woman by now, but the room is still all dolls and unicorns. Yeah, man. Quite the selection. So she could doll herself up with no one to see her. Maybe he meant well, but somehow this just feels sadistic. Certeza. Bom, a gente tem que mais dois espelhos ainda, né? Então vamos lá, gente. Tem que achar mais espelho aqui, ó. Ah, a gente veio por aqui. Eu vi que tinha mais uma portinha ali. Será que a gente consegue passar? Não, né? Não, beleza. Então, ó, tá vendo? Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar explorar mais aqui. Passar por mais portas. Sei lá, a primeira porta que a gente vê, a gente entra. Ó, aqui eu não tinha entrado. Arquitetura. Ó, tem alguma coisa aqui. Ó, mais um pedaço. Show de bola. Falta só mais um. Tem mais alguma coisa aqui, ó. Uma carta, um cartão. Jack Orkin, don't. Funerária. Último adeus. Ah, o Jack é o Jack, né? O pai dela, adotivo. Mantenha a distância. Ele quase me viu hoje. Ela quase me sentiu. Eu deveria ter imaginado. Pra se tomar mais cuidado. Manter a distância. Eu que... Eu... É... Nem um dia se passa sem que eu pense nela. Eu acho que fiz a coisa certa deixando-a no hospital. É melhor assim. Ela está melhor assim. Mas eu fico pensando um dia fatídico. Quando aconteceu, quando ela descobrir o que é, ela vai ficar confusa e assustada. Eu deveria estar lá com ela pra ajudá-la a entender tudo, pra dizer que está tudo bem. Não. Ela vai conseguir. Ela é forte como a mãe dela. Ou seja, está falando sobre a Marian, né? Ele preferiu não ficar com ela. Então... O que é que ele estava trabalhando, ele realmente deu o que é tudo. Você estava tentando mandar o monstro embora? Ou para voltar a sua outra própria? É louco, gente. Que loucura. Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto. Eu estou confusa. Eu só sei que eu estou confusa. E ainda falta um espelho. Aqui é uma porta que a gente não pode mexer. Bom. Com essa visão aqui biônica nossa, a gente não tem mais nada pra cá. Então... Vamos continuar pra cá. Ah, esse era o quarto da Marian. Ah, Lily, perdão. Marian é essa moça aí que está andando, né? Tem um quarto aqui. Aqui é o banheiro. O que tem pra cá? Ah, pra cá era a energia. Então, pra cá, o que é que tem? Ah, aqui é onde põe o espelho, né? Vamos de qualquer forma já colocar, então? Nem sei se cabe, né? Beleza. Falta só mais um. Ó, aqui não dá. Não tem nada aqui, né? Então, vamos ir mais pra cá? Sei lá, lá no começo tem uma porta que eu não tenha percebido. Não. Ó, não tem como nada pra vir pra cá. Ih, dá pra virar pra cá? Também não. Pra cá não tem nada, ó. Entrada. Então, onde eu estou? Eu achei... Será que eu não tenho aqui nesse cômodo? Não, realmente não tem nada aqui nesse cômodo. Onde pode estar o último espelho? Não é possível, gente. Tem que ter... Ah, aqui! Achei! Achei! Isso deve ser suficiente. Vamos fazer a mágica acontecer. Ah, não é possível. Tinha que ter um espelho aqui, né? Achamos. O importante é ter o que a gente achou. Opa! Eita! E aí foi. O momento em que finalmente nos encontramos. Ah, é o pai dela, né? Que está preso do outro lado. Ah, que ele ficou preso. Lembra que aquele cara tentou matar ele? Oi? É, ele ficou preso. Com aquela... Com o menino ali. Isso, do Henry. Eu passei anos e... Henry foi um mundo desculpado. Ah, ah... 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 Quando você... Você os enviou. Eu posso... Eu posso... Eu posso finalmente... Que louco, gente, que loucura. Várias revelações. Isso é por isso que você é tão importante. Você pode terminar isso. Onde ele é? Onde é o meu pai? Eu não sei. Eu... Eita ferro. É, uns 20 anos, pelo menos, né? Caraca, olha ele, o osso e tudo. Você... Você pode ficar... Por um momento. Ou seja, tudo o que ela estava conversando lá no primeiro episódio era com ele. Viu? Viu? Olha lá, o rosto dela queimado. Agora faz todo sentido, tudo. Aí contou tudo o que a gente já viveu, né? Todos esses 11 episódios, 12 episódios aí. Que loucura, gente. Todos eles indicam que... Ele batou a menina, né? Mas... Nossa, tô nervosa. Exato. Cruzes. Para que ele pudesse estar solucionado. Seu único lugar que ele pudesse sentir. Separado de seus poderes. De mim. Viu em handy. E depois a Lily veio... ...unstambil. Oh, louco. O que aconteceu com ela? Para ela ter ficado... ...instável. O que você quer dizer? Ela é uma médium também, Marianne. Uma poderosa. Porque ela está indo na família. Gente, socorro. O vizinho está fazendo uma comida aqui. O cheiro está vindo aqui. Está maravilhoso. Socorro. Eu nem estou com fome. Quando Richard... o suportou. Eu não consigo. E quando Richard... o suportou... E eu... O que eu sou! O que eu sou! É aquele monstro lá... que fica perseguindo a gente. O louco, mano É uma loucura tu ver em cima ela falando sozinha Ih, eu não sei não, mano Rita It's coming It's time for you to go I'll hold it all for as long as I can I'm not leaving you You can't only save everyone Butterfly Oh, louco, gente O que aconteceu? Gente, eu não esperava por isso não Eu achava que a Marianna tava morta Ai Marianna não, é Lily Marianna tá aí Gente, confundiu o nome da menina Ela voltou lá com o procuro Não, não, não Imagina, você acaba descobriu que seu pai tá vivo Ao mesmo tempo ele vai morrer pra você te salvar Ela voltou lá pro começo da entrada do hotel Ai meu Deus do céu Tá até com medo Então vamos lá Vá até o lago Beleza Beleza Não consigo correr, tá A única interação é ela andando cabisbaixa Um cenário bem Bem depressivo, né Na verdade, todo o jogo tem um cenário Cores bem depressivas, né Ah, música Que loucura, gente Estou nervosa Parece que é tipo outono, né Pela folhagem Oh, louco Começo de entardecer, será? Pelo sol Estou chegando perto Eu posso sentir Eu posso sentir Eu posso sentir Eu não consigo Eu não posso mais sentir Eu não aguento mais sentir Mano do céu Que loucura Interessante eles colocarem Ela cabisbaixa Andando assim A música O clima, né Deixar a gente bem tensa A gente não poder correr A gente não poder fazer Ela pra gente sentir Ah, menina A menina tá lá Agora eu parei de interagir Ela é uma menina Mas mulher adulta, né Porque ela era mais velha que a Mariane Ah, é tipo uma asa de borboleta Ela deve estar com o cordão Do outro, será? Eita Será que o monstro vai estar lá, mano? Ela deve estar bem zoada, né Nossa, é mó cara de maluca, mano O louco, mano Eita, caralho Mulher mega louca Ah, cara de maluca Socorro Mulher mega Aquele dia Aquele dia Quando o fogo Saiu na nossa casa Eu fiz um negócio A parte da minha alma Que foi tormentada Foi solta Socorro Socorro, gente Coitadinha Coitadinha Socorro 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 He left you at the hospital So you could have a normal life And what about you Did he try to No Maybe he should have But he couldn't bring himself to do it Instead He locked me away Tô louco, mano Socorro 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 A menina A menina A menina Toda machucada Socorro 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 O que vai acontecer O louco, mano Então você se mata, caralho Vou colocar a sua irmã Que mal conheceu Pra Bora ela te matar Isso Tudo Isso Em mim Mas Não 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 Você não pode enviar a espécie enquanto a esposa ainda está vivendo É por isso que você não poderámos destruir o monstero É por isso que a tristeza não queria ir Mas Você é minha irmã É por isso que é você Tô louco, o controle começou a tremer. Ai, caralho! Varianne? What's going on? New! A skin suit, melting snow, constricting, outgrown, don't need her. Blue suit, bright, almost gone. Caralho, mata! Ih, ela vai se matar! Tá loucura, gente! Mary Ann, por favor, eu não quero isso! Talvez não seja a sua escolha! Talvez, essa é a minha história, depois de tudo! Não! Não! Não faça isso! Por favor, irmã, me libera! Não! Caralho, faz alguma coisa e o cara vai te pegar! Vai se matar! Ih, vai se matar! Matou quem, mano? Matou ela? Matou a irmã? Socorro, gente! Que loucura, gente! Que loucura, gente! Bom... Que loucura! Eu acho que ela acabou matando a irmã, né? Eu vou assumir isso! Então, galera... Então, galera, eu vou ficando por aqui. Foi bastante interessante. Obrigada pra todo mundo que acompanhou a série. Eu gostei muito do jogo. Sério, eu me diverti bastante. Apesar de ser um jogo com um pouco de terror, suspense, né? Não sou muito fã, nunca fui. Mas achei muito interessante a história. Espero que vocês tenham gostado também dessa série. Se você ainda não é inscrito no canal, bom, se inscreva. Vamos trazer mais séries, mais coisas relacionadas ao mundo dos games, tecnologia. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!